Mas enfim, galera, pra quem não sabe o que tá acontecendo aqui na live, é o seguinte, tá? Aqui tem um comando chamado exclamação react, onde as pessoas podem pedir para que eu veja vídeos durante a live. Em lives de FIFA, esse comando é liberado uma vez a cada duas partidas. E dessa vez, pediram... Meu Deus do céu, o Izzy pediu pra eu ver... Eu esqueci que foi o Izzy. Meu cérebro é uma porcaria, minha memória é um lixo. Ele pediu pra eu ver esse vídeo aqui do Seu Pimenta TV. Tem uma redublagem, e se Boku no Hero fosse na Bahia? Lembrando que, pessoal, vou ver o vídeo e logo depois a gente já volta pro FIFA continuando com a Weekend League. Let's go, let's go, guys. E se Boku no Hero fosse na Bahia? Em um, dois, três. Vai brigar com alguém do seu top, sua desgraça. Cosmo ele igual a Cudeira dos Infernos. Se não vou lhe mostrar com quantos morro. Se faz um papá! Cara fenda a porra, chupou biribiri. Tá aí cheio de manha, quando meu coração bate, o céu apanha. Me livra de rabado lá, seu passarinho. Se tu for chupou, eu arrancava sua picanha, pelo seu buraco de cagavo, tirava sua dintranha. Quem? Ou! Quem não solta nem Hadouken, não aguenta Genkidama. Essa foi a realidade que eu conheci quando eu tinha só quatro anos de idade, muita remela no zóio, catarrinho com sódio no nariz e as caras no umbricóide saindo do defecador. Esse sou eu, Izuku Miséria. Essa lenda que tudo começou em Cajazeiras, com um bebê mais alumiado que Candieiro na quarenta. Mano, Cajazeiras. Quase quanto tempo que eu não ouvi falar nesse... Pra quem não sabe, eu sou de Salvador, tá? Eu não tenho sotaque de baiano, mas eu sou de Salvador. Eu morei 18 anos na Bahia. Um poder mais inexplicável do que pessoas que não aguentam ver uma vergonha no Facebook e que querem passar. 100% dos 80% dos 500% da metade do pretérito da humanidade tinha poder. Uns bem úteis como saber abrir lata de quitute e outros mais inúteis que aprender básica de delta que só usa na escola. Porém, nessa época todos queriam essa profissão. Cangaceiro. E assim começa a lenda de Lampion no Hero das Putaria. Quem nasceu pra ser, descer, nunca vai ser, Mabel, até judeu, Goku botando minhas mãos no céu. E quando os meninos na escola me chamavam de Otaku, de cabeça de nó, todos eu mandava se lascar. Mano, mano, isso é uma das piores ofensas que uma criança pode ouvir na Bahia. Velho, se uma pessoa te chamar de cabeça de nóis todo, é mais ofensivo do que xingar sua mãe. Se alguém te chamar de cabeça de nóis todo, brother, significa que essa pessoa tá realmente puta com você. Lampion no Hero das Putaria. Era quem ia perder o bebê primeiro, no intervalo da merendeira era cuscuz. Vou comer. Mirabel, a lembinha, vento levou, não vou te dar, Senhor, me dá uma luz. Opa, eu sei que eu vou blocar por causa de um murro, eu sei, não posso chorar. Quando a professora vem na quarta unidade, só nota vermelha, fodeu. Vou ver minhas séries, vou ver meus animes, vai se cancelar, encontrei nem que é crime. Vou mostrar com quantos sucos se faz, não sai também um tio de jamão de jebolo e vou gritar a crescer. O que significa? Basicamente, falar que alguém tem a cabeça de nóis todo é falar que a pessoa tem uma cabeça gigantesca. E Bahia nordestino não gosta de ser chamado essas coisas. Se tu fosse uma cena, eu seria o Djavan. Se tu fosse a Tabapura, eu seria o Rolimã. Me digam com quantas músicas de sono se faz doando a vitória. E podem anotar essa questão, porque vai cair na prova. Será que se eu vim de minha alma ao campo, vai pro céu, eu vou pro céu ou pro inferno? Seu Zéban de misera. Ah, todo mundo vai fazer o jovem aprendiz pra cangaceiro, né? Pode ser! Ah, pode crer, Fibete, não vai fazer isso, não vai fazer. Todo mundo mais cheio de poder em Congresso Nacional, mas alguns usam tão mal quanto. Precisa passar na cara não, macho. Professor, me tire do bolo que eu não sou fermento. Eu não sou neguban, mas da vida quero gozar. Não sou filme do Kubrick, mas nasci para matar. Se me lembrou bem, você que entrou na CEU. Ah, no colégio da União dos cangaceiros. Eita, que tomar lascaram que favela em prova contra político. Mas perdi 20 anos e não dá ele no New Game mais 30. Eu passei primeiro nas Olimpíadas na Matemática. Não sou dívida de banco, mas vou deixar vocês todos quebrados. E o único capaz de ser um cangaceiro maior que o Olaski. Sou mais retado que pegue o sono do Lodun. Mais astuto que cachorro pra gagar. Mais nocivo que indireta de status. E mais indiabrado que estado sobrenatural. Vim aqui com meus olhos que nem o do rabo. O Zucu Miséra também quer entrar pra CEU, né? Porra, queimou meu Blu-ray. Ah, escuta aqui, miséria. A vida é um Golgat, meu dente vai brilhar. Você não tem poder, mas anda ansioso que enfrentar o boy sem pochão. Vai ser tão bom com o cingaceiro quanto o Phil, que é bom ator de novela. Eu sei que não tem o seu poder, eu sou realista. Esse é pesado. Eu vou lhe dar uma ideia cheque. Eu não sou KLB, mas eu sei que a vida devolverá minhas fantasias. Mano, isso aqui tem que ser muito velho pra entender a referência. Eu admirava um homem que era mais retado do que Juma de Pantanal. Mais louco do que da Lua sem... Meu Deus, tem que ser muito velho pra entender isso. Que era mais retado do que Juma de Pantanal. Mais louco do que da Lua sem rutinha. Mais forte que Feijão de Mocotó. E mais feroz que o Erick Arurumon no seu. O Erick Arurumon no seu. Oh, oh, oh. Chego chegando, um muro no canto da boca. Ele era o Aulast. Eu sou o Barril. Eu sou um merda mesmo. Será que um dia eu vou vencer na vida, Jesus? Acho que não. Eu sou uma música do Restart mesmo. Um desodorante tabu. Um marco de goiabinha passado da validade. Um pirimbal sem corda, mas eu vou levantar. Porque antes do fim de xirrim, eu tenho muito que lutar. Ando devagar porque eu não tenho pressa. Eu sei que eu vou perder. E na vida me fuder. Guardar. Uma massa de modelado satanás. Ai, meu Deus do céu. Não grude, não. Não grude, não grude, não. Não grude, não grude, não. Eu não sou mais de boa, mas vou lhe absorver. E assim como a vacina do tétano, nada, nada vai doer. Não tem nada de trem, ramo, nem glória pires. Mas se eu fosse você, ficava congelado que nem uma polpa brazfute. Nem adianta correr. Nossa, polpa brazfute. Ai, Jesus. Uma curiosidade. Minha mãe já refendeu polpa de fruta da brazfute lá na Bahia. E solta a geléia dos catafantasma da desgraça. E solta a costuleira morba do cão. Se liga, projeto de Mr. Bump. E aí, Amite? O papai chegou. Eu tô todo mundo pra matar ele. Tá todo mundo pra morrer, vai dar certinho. Mais lento que o internet explore, mais gosmento que quiabada. Vez voltará pra latrina de onde for originada. Eu sou Babalu, mas acho que vou. Estourei. Provado o sanitário voltares e descarga, heridares. Mais velhos que o tubo é que se mela de Nutella se tornares. Mas o raiz, eu te lascares. O que é isso? Um pabagapim? Um sony flingues? Não. É ele. É o... Aulaski. Aulaski. Que cara é essa? Ele quem viu o saulo da conta bancária? Ai, meu Deus, é ele. Eu não sou o Pablo Vittar, mas fiz aquele vilão passar mal. Pra somar ele num dólar em Guaraná. O sabor cangaceiro. Ele é a faga que deu um tiro no coffee doce. A geladeira que esquenta a comida. O homem que planta um pé de macarrão. Cangaceiro do impossível. O lasque. Os dentes que 10 e 10 registrista recomenda. Cá, cadê meu celular, caralho? Será que ele roubou? Não é possível. Meu nude do cu, meu nude. Ai, meu caderno da catequese ali. Ai, eu fotografou. Valeu mesmo, não sou filme dos anos 80. Mas conta comigo, vou guardar essa porra. Nunca vou vender no mercado livre. Então tá por pedra, sou do Proherd e as porra. Pode crer, ensinando a dizer não. E agora eu vou ali que tenho que dar um jeito nesse cão. A primeira faz bum. A segunda faz, tá? Eu não tenho asa, mas eu vou voar. Minha perna não é vaso sanitário pra ficar merda grudada. Se eu só tô e morro, se eu morrer amanhã me mata. Tem tanta coisa que eu quero saber. Tipo se a pulseira usa no pulso, o Rolex usa onde? Por um acaso tem escrito o Google na minha testa, essa desgraça. Sou honra, podia dormir sem essa. Falei, me vou buscar um xaropo. Espere, Toguro Sayajin. Não se vá. Ainda tem muitas coisas que eu quero lhe perguntar. Se um cachaceiro virou homem de família porque parou de beber. Alguém assim como eu, sem poder. Pode ser tão barril dobrado quanto você. Uma pergunta que nem no Enem caía. Irei a começar a história de Lampion no Hiro das Putaria. E foi assim que conheci o Aulaski. Guilhomão da porra. Cara, eu gostei, mano. Na moral. Deixa eu ver aqui o que é que ele apronta, mano. Não creio no que eu vim. Meu Deus. Ai, Jesus. Ah, tá. Eu já vi. Já vi uns vídeos deles em stand-up. Não sabia que era a mesma pessoa, não. Caralho. É a mesma pessoa, mano. Vou até me inscrever. Ai, caralho. Eu curti, velho. Eu gostei. Gostei dele. É à toa que eu tô mostrando pra vocês aqui, ó. Eu tô me inscrevendo. Ah. Pronto. Tem muita coisa. Tem muita, 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 muita coisa que eu lembrei da minha infância e da minha adolescência, cara. Muita palavra, muita referência. Pelo amor de Deus.